Ramon Dino foi desafiado pelo Edu Corrêa, novo integrante da Max Titânio, para ir para o Europa Pro. Exato. E aí, Renato? E aí, Renato? Como que vai ser Ramon versus Gorila versus Alex dos Anjos? Ramon versus Gorila versus Alex dos Anjos. Eu chamo o Gorila de Gorila. Ramon versus Gorila versus Alex dos Anjos. Será que não vai ter mais nenhum brasileiro? De repente pode ter mais algum brasileiro, não sei se vai ter mais algum brasileiro. O rapaz, o Paulo Henrique não estava lá, o PH, não estava se preparando? Eu não sei, ele estava se preparando para outra e por causa que ele ficou doente. Isso, aí ele falou que ele não ficou bem por causa do Portugal, mas talvez ele possa ir agora, não sei. Talvez possa aparecer. E, não é só os brasileiros, são os olímpias que vão participar lá. O Madelman falou que vai participar. O Madelman, que ganhou o Portugal Pro, disse que vai participar no Europa Pro. Calma. O vice-campeão do Portugal Pro, o espanhol, disse que vai competir na Espanha porque é o país dele. Vai competir em casa. E lá ele é tipo o Ramon deles, entendeu? Ele é o Ramon deles. Então, a grande briga dos brasileiros não é os brasileiros em si. Pelo contrário. Eu acho que eles vão ter que se unir contra os gringos. Porque quem vai bater de pau são os gringos. Nós temos Madelman, que é o campeão do Portugal Pro competindo na Espanha. Não é porque ele ganhou na Europa que ele está isento de competir. Ele pode competir, sim. Então, ele vai competir na Espanha. O top 2 do Europa Pro vai competir... Perdão. Top 2 do Portugal Pro vai competir na Europa. Legal? O top 3, top 4, top 4 foi o Alex. O top 3, o top 4, que é o Alex, o top 5, o top 6 e o top 7, todos, se eu não me engano, eram da Europa. Então, eles podem competir lá. Até porque é do lado. Portugal, Espanha, é próximo. Se você entender que o atleta pode sair dali para ir para os Estados Unidos, não tem sentido. Então, nós temos um line-up do Europa Pro indo competir lá. O top 1, o top 2, do top 3, não sei, mas o top 4, que é o Alex. O line-up do Portugal estará na Europa. Então, podemos dizer que o Europa vai ser muito mais difícil do que o Portugal, porque tem os primeiros colocados do Portugal e novos atletas. Mas, o que a gente pode esperar da competição do Ramon? Primeiro, é uma estreia. O Ramon, desde o ano de 2018, quando ele surgiu lá do Acre, para bater no Mister Olímpia Brasil aqui sozinho, e eu estava com o Daniel Dreddes, que é um atleta da Max Titani aqui, e ele competiu junto com o Ramon. Ele competiu naquele ano. Em 2018. Ele competiu junto com o Ramon. E ele disse o seguinte, ele falou, Renato, eu lembro do Ramon no palco, no backstage. E quando ele estava no backstage, a gente já começou a ficar assustado. Por quê? Ninguém conhecia ele. Então, ele falou, Renato, eu conheci o Edoc, eu conheci os caras que iam competir lá, conhecia o Caio Bonfim. Então, estava lá todo mundo aquecendo, a gente estava prestando atenção. Pô, o Edoc está bem pra caramba. Pô, olha como o Caio está, caramba. Daqui a pouco, tira a roupa um menino e vi ali encostado. E ele estava sozinho. O Ramon. O Dredd falou que o Ramon estava sozinho, sem ninguém. Porque a galera ali tem uma moral ali, né? Conheci, tá tudo. Então, leva um treinador, ou tem um amigo, já é conhecido, então tá lá com o amigo. E aí ele falou assim, cara, eu vi aquele moleque ali sozinho, novinho, né? O Ramon tinha 22 anos. Encostado, quando o Ramon começou a aquecer, aí começou um cotovelo ao outro. Mano, quem é aquele maluco? Quem é aquele maluco? Olha aquele cara, olha aquele cara, olha aquele cara. E o Ramon ali, daquele jeitinho dele, ele falou assim, daquele jeitinho simples, meio que não tinha nada pra aquecer perto dele, porque ele não conhecia ninguém. Sozinho ali, fazendo as flexões dele, fazendo uns tríceps ali sozinho, todo envergonhado, não conhecia ninguém, não tinha amigo nenhum. Aí ele falou, Renato, na moral, velho, na hora que ele terminou de aquecer, um olhou pro outro, olhou pro outro, mano, perdemos, velho, perdemos. Perdemos. Perdemos, 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 perdemos. E começou um comentário dentro do backstage, perdemos, perdemos, perdemos. Aquela loucura aí, o moleque subiu de cabeça baixa, meio matuto, assim, sabe? Tipo, onde eu tô? Quando o moleque fez duplo bíceps, quando o moleque fez peitoral, quando o moleque fez duplo bíceps de costa, quando ele fez abdômen, perdemos. E Ramon Dino, direto do Acre, totalmente desconhecido, tornou-se campeão overall do Mr. Olympia Brasil, que é o campeonato, juntamente com o Arnold Classic, mais difícil do Brasil, foi embora, voltou pro Acre. E depois de dois anos que ele foi campeão overall, em abril de 2020, que Toguro e eu trouxemos ele aqui pra São Paulo, e aí sim ele se tornou totalmente conhecido dentro do cenário do fisiculturismo. Desde então, Ramon não competiu mais. Então, o que nós esperamos? A sua estreia. E o que a gente tá tentando controlar nele? A ansiedade, o nervosismo, a tensão, a pressão. Porque, gente, vocês não têm noção de como tem gente maravilhosa, mas como tem gente maldosa, que fica atacando, criticando. Você é um atleta de Instagram, você não é ninguém. Os caras mandam isso pra eles, você não é ninguém. Você é só atleta de Instagram, você é um lixo. Como é que alguém pode falar pra outra pessoa que ela é um lixo, né, cara? Sem conhecer a história do cara. Pô, o Ramon é bizarro, cara. Isso me dá, sabe, me dá até tristeza. O Ramon comia arroz e salsicha na casa dele, cara. Arroz e ovo. Menino puro de tudo. Tem nada. Ele ganhou o Mr. Olimpia Amador comendo carbo alto, arroz e ovo. Carbo baixo, arroz e ovo. Ele fez 50 dias de arroz e ovo. A única proteína dele era ovo, o único carbo dele era arroz. E aí o pessoal chama ele de lixo, velho. De ar, você não é ninguém. O louco, cara. Se tem alguém que representa a maioria dos brasileiros que sonham um dia em ser um atleta de fisiculturismo, e se alguém é o Ramon que foi lá e ganhou o título dele, que nem o Dredd falou, Renato, era um moleque ali no canto, cara. Ninguém olhava pra ele. Ninguém sabia quem ele era. E é foda porque eu tô mais tenso do que ele e eu tô mais emocionado do que ele. Porque é só um menino, cara. Eu convivo com o Ramon, é um menino que não tem maldade. Eu nunca vi o Ramon falar mal de ninguém. Eu nunca vi o Ramon participar de uma treta, de uma crítica. Eu nunca vi o Ramon criticar, atacar alguém. Ele torce por todo mundo. O Zancanelli tava competindo no Porto Rico. Cara, eu vi o Ramon vibrando e torcendo por ele. Pô, ele torcendo pela vitória de um oponente, cara. Esse é o coração dele. E assim, eu tô muito emocionado de ver o Ramon competindo, porque, cara, ele é um menino do Acre que não tem nada. O Edu tá cuidando dele, pegou ele ali pra ajudá-lo, porque viu a história dele, cara. O pai do Ramon mora numa casa de palafita. E o Ramon é quem hoje, graças a Deus, consegue ajudar o pai. Comprou geladeira pro pai, manda dinheiro pro pai, manda dinheiro pro irmão. Pô, Renato, mas manda dinheiro pro pai. Cara, o cara mora no Acre, velho. Você acha que é São Paulo que você espirrou, você arruma um emprego? Você tá difícil de emprego aqui em São Paulo? Imagina no Acre. Com pandemia, com tudo isso. Então eu tô torcendo muito pro Ramon e torço mesmo, entendeu? Torço mesmo. Torço por todos. O Alex dos Anjos, porra, é meu irmãozão, cara. Porra, só eu e o Alex sabe a amizade que a gente tem. Torço pra caramba pelo Alex. Torço pra caramba pelo Gorila também, cara. Porra, que história absurda que o Gorila tem, cara. Que história de motivação do caramba. E também torço muito pro Ramon. Torço pra esses três. porque é o meu país, são os nossos representantes, são as nossas histórias. Cara, me choca quando eu vejo alguém, quando um brasileiro posta, ah, mas perto do Sebum você é um bosta. Cara, tô cagando pro Sebum. Desculpa, Sebum. Quero ver meus brasileiros ali, entendeu? Tô sonhando em ver um brasileiro arrastando o Sebum. Tô sonhando em ver um brasileiro arrastando o Big Remy. Tô sonhando em ver um brasileiro arrastando na Wellness agora. Então eu torço sim, torço pros brasileiros. Torço mesmo, torço pelos três. Torço muito pelo Ramon, porque tá bem próximo ali de mim e eu conheço a história dele. E vamos lá, gente. Vamos lá. E vamos lá.